Uma das obras mais adiantadas para a Copa de 2014, a do Mineirão, pode custar mais do que devia. A suspeita é do Tribunal de Contas e isso pode determinar a paralisação total das obras. Quase tudo parado. Apenas alguns operários trabalhando na terraplanagem do estacionamento. Segundo o sindicato da categoria, dos 500 homens contratados para a reforma, apenas 20 não aderiram à greve por melhores salários e condições de trabalho. As obras, previstas para terminar em 2012, vão demorar mais. O Tribunal de Contas do Estado concluiu o relatório no qual identifica superfaturamento de 29 milhões de reais. Além disso, mostra que não houve licitação para contratar a empresa responsável pelo projeto. Só para lixar a estrutura de concreto, as empresas cobraram 138 mil reais. As obras começaram em janeiro do ano passado, mas até hoje, esse serviço que foi pago adiantado, ainda nem saiu do papel. O relatório foi enviado à Assembleia de Minas. Deputados se reuniram para analisar a auditoria. O governo se defende. Nada melhor do que aguardar nós vamos receber o relatório e apresentar as defesas técnicas compatíveis aos quesitos formulados. A oposição já fala em pedir o embargo da obra. O Tribunal de Contas não vai poder fazer, vista grossa, um problema tão grande. Desculpa. Obrigado.